O prefeito de Santa Maria, Jorge Pozobon, informou as medidas do novo decreto municipal. As determinações iniciam a valer no dia 18 e se estendem até 30 de abril. Através das redes sociais e ao lado da infectologista Jane Costa e da presidente do CDL, Marli Rigo, o chefe do executivo municipal anunciou a reabertura das atividades econômicas, com algumas medidas para prevenir o contágio do novo coronavírus, como, por exemplo, o horário de funcionamento dos estabelecimentos em geral será das 9 da manhã às 5 da tarde. As empresas terão que fazer revezamento de funcionários. Os estabelecimentos terão que seguir normas rigorosas de higiene e ventilação dos ambientes. Shoppings terão que disponibilizar termômetros para medir a temperatura dos clientes. Eventos estão proibidos, entre outras determinações do novo decreto municipal. Através do site www.santamaria.rs.gov.br, você pode ver o decreto municipal na íntegra e ter mais informações sobre esse tema. Acompanhe agora um trecho da manifestação do prefeito Jorge Pozzobon sobre esse assunto. Esse decreto, como já falei, destaca pontos muito importantes, principalmente ali no artigo 4º e 5º, a questão das máscaras. A gente recomendou, está aqui, eu também, também estou usando, está aqui a Mali. A gente recomendou até agora o uso das máscaras, recomendou até agora. E a partir de agora o nosso decreto vai tornar obrigatório. Eu falei em todos os lugares e não vou me enganar. Desculpa o que eu vou falar, é um saco usar isso aqui. É um saco. Incomoda, embaçado, mas é necessário. A gente tem visto vários, vários locais, a gente recomendou, não deu certo, não estava dando certo. Portanto, a partir de agora, ela vai se tornar obrigatória. Quem for, por exemplo, no mercado, no banco, nas lojas, vai ser obrigatório. Quem não estiver usando, não vai entrar. E se entrar e o proprietário de estabelecimento permitir, vai ter penalidade. A infectologista Jane Costa destaca a importância da higienização das mãos nesse período. E diz que a partir de agora, essa medida deve estar aliada ao uso de máscaras domésticas. Já a empresária Marli Rigo pediu aos empresários de Santa Maria que sigam as medidas do novo decreto municipal. Acompanhe agora parte da manifestação de ambas. Eu sou controladora de infecção e nós sempre trabalhávamos com o uso da máscara como equipamento de proteção individual para o profissional da saúde. Hoje, a indicação da máscara é outra. O racional para o uso da máscara é o seguinte. Nós sabemos que essa doença, o grande foco de transmissão dessa doença é por gotícula respiratória. E se sabe que se eu interpuser uma superfície na frente da boca, eu barro ou pelo menos bloqueio a eliminação da grande maioria das gotículas. Isto é uma barreira. Naturalmente, as pessoas não devem usar esta máscara como a que eu estou usando, porque eu sou uma profissional da saúde. As máscaras que as pessoas devem usar aos moldes do que é feito no leste europeu são as máscaras de pano. Eu, enquanto empresária, vou fazer e colocar em prática aquilo que me é cabido junto com as minhas equipes e convoco a todos os lojistas que, da mesma forma que aceitaram fechar suas portas, reabram com todos os cuidados, com toda a responsabilidade. Legenda Adriana Zanotto